Pegou Quinzinho, defesa em dois tempos, entregou para o Márcio, vem golaço! Gol! Uma pintura na Arena Jaraguá! Dom, veja de novo, sensacional, espetacular, é gol de gênio! E o Márcio foi lá por vários ângulos, esse tem que assinar, hein? Tem que assinar com gosto, uma pintura que o Márcio assina, assina meu garoto, isso Márcio, um Marechal Rondon!